Estamos aqui na cerimônia do selo de excelência do franchising. Agora eu vou conversar com Gustavo Schifino, ele é presidente da comissão de ética da BF. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, é um prazer estar contigo aqui numa noite de festa. Muito bom. Ano que a BF faz 30 anos, uma data especial. Queria que você contasse para nós quantas edições do selo nós já temos. Essa aqui é a 27ª. Na verdade, dos 30 anos da BF, só os três primeiros que não existia um tipo de reconhecimento como esse, que óbvio, houve muitas evoluções ao passar de todos esses anos, mas 27 anos é bastante tempo. Uma longa história e sempre com novidades. Você estava me contando que agora tem a oportunidade para as redes, que tem menos de dois anos. Explica um pouquinho como é que é isso. O selo é uma certificação que é restrita para as empresas que têm mais de dez franqueados e ou mais de dois anos de vida. Então o que acontece? A gente criou uma maneira das empresas que não têm dez franqueados ou que não têm dois anos de sentirem, tirarem um termômetro de como é que está a sua rede, a fim de ajustarem a sua organização para poderem, no momento que participar do selo, têm mais chance de obter a chancela, assim como de já começar a se desenvolver desde agora. E você estava explicando que esse ano mudou a forma de avaliar o critério e como se mede o resultado. Conta um pouquinho. Até o ano passado, nas 26 edições anteriores, o selo era uma nota ponderada, uma nota relativa. Para você saber se uma determinada marca era chancelada, você teria que comparar com as outras notas do seu segmento. Agora não mais. É necessário que a rede atinja pelo menos três quartos de satisfação, de excelência entre os seus franqueados. Ou seja, subiu a régua. E aí, como é que ficou o resultado? Aumentou ou diminuiu o número de chancelados? Isso era, a gente trabalhou com a hipótese de diminuir, de ser uma edição com menos candidatos e com menos chancelados. E aí o nosso super agradecimento a todo o setor, aos associados, que a gente teve incremento de associados e de chancelados, mesmo com a régua um pouquinho mais alta. E por que é tão importante para uma rede participar do selo, receber essa chancela? O franchising, o franqueador, ele respira pelo nariz do franqueado, né? Então é importante que ele esteja satisfeito com a rede, que tenha sido entregue, que esteja sendo entregue aquilo que foi combinado. O selo é essa resposta. Por isso que ele é tão valorizado para as pessoas que querem comprar uma franquia. Elas vão até o site da BF e olham se aquela marca que ela está prospectando tem a chancela de excelência. Pelo menos isso é um indicador a mais de que vai ser entregue aquilo que está sendo combinado. Esse é um grande fator, tanto para quem procura, quanto para quem conquista. Porque tu consegue olhar em quatro áreas diferentes como a tua rede está se comportando. Olha só. E aí só para a gente fechar essa entrevista, queria que você comentasse o papel da comissão de ética no selo. A comissão de ética é como se fosse o guardião do selo. Existe uma empresa de pesquisa, de auditoria, que faz o questionamento, que liga para cada um dos franqueados, das redes que fazem parte da chancela, que se cadastram para participar do desafio de obter a chancela. E a gente fica na comissão de ética como um guardião. Então a gente valida as perguntas que vão ser feitas a esses franqueados. E depois, quando é feita a pesquisa em si, consegue organizar os resultados e devolver para aquele que fez a pesquisa, como ele foi nas áreas de operação, relacionamento e branding. Olha que maravilha. Uma oportunidade de fazer uma avaliação da rede como um todo e ainda receber um selo tão importante. Gustavo, eu quero agradecer a sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço. É uma noite de festa. Vamos comemorar. Tem muita coisa para ainda conquistar, mas hoje é hora de comemorar. Muito bom. E aqui nós ficamos, mas acompanhe que temos mais entrevistas. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL